A você que acompanha o Jornal Popular pelas redes sociais, boa tarde. Situação que não está sendo para as pessoas que moram aqui no Jardim Israelense, Jardim Israelense e áreas adjacentes. O Jornal Popular, assim como todos os veículos de mídia da Araucária, estão recebendo enxurrada, gente, de solicitação para que venham aqui mostrar a situação que se encontra aqui nessas comunidades. Então o Jornal Popular está aqui prestando esse serviço de mostrar para a população da Araucária como está a situação aqui das pessoas que moram nessas comunidades. Eu estou aqui ao lado do coordenador da Defesa Civil, Otokarski, que está aqui na correria fazendo seus corres aqui para tentar amenizar, mitigar pelo menos os problemas aqui, que até onde ele pode, né? Então ele vai falar para nós, assim, algumas orientações nesse nesse momento. Até porque, né, Otokarski, há previsão até sexta-feira de continuar essa chuva, né? O que você pode orientar essas pessoas que estão aí passando essa dificuldade nesse momento? Boa tarde. Nós tivemos sim agora um período que diminuiu a chuva, porém nós temos ainda a possibilidade, segundo as estações meteorológicas, de ter novos momentos de chuva. O município de Araucária, principalmente, desde as últimas 24 horas, já sofreu grandemente aí, em virtude da quantidade, do acumulado de chuva, né? Nessas últimas horas. E nós temos aqui o israelense, assim como a Rio Negro, assim como outras regiões de Araucária, que sofreu grande aí, sofreu um impacto grande em virtude das inundações. Então, qual a nossa orientação para as pessoas que sofrem com a inundação? Pessoal, iniciou, iniciou a chuva, começou a água a se aproximar da casa? Busca um abrigo, não espere a água aumentar mais, busca um abrigo mais próximo, vai para uma região mais alta, não fique, em virtude do risco de ser levado, tem risco de doenças, N situações que podem comprometer a vida, a vida das pessoas é o mais importante. Nós temos também situações de pessoas ilhadas. O Corpo de Bombeiros está, neste momento, realizando diversas, diversos salvamentos aí, em virtude de pessoas ilhadas aí, algumas regiões. Então, se você se encontra ilhado, ligue um nove três, que o Corpo de Bombeiros vai até o local fazer o resgate de você. Tu, Carlos, que eu te agradeço as informações, eu sei que você está na correria, não vou tomar muito teu tempo, sei que está indo aí atender mais uma situação, né? Mais duas situações aqui na região e tem na sequência a gente vai vai ainda, é, em outras situações de deslizamento também no município. Então, vai lá, irmão, vai lá, vai cumprir o teu trabalho aí, tá, e qualquer coisa, conta com o Jornal Popular. Pessoal, nós sabemos que a questão da moradia digna, né, no Brasil é um problema que se arrasta de longos anos, né? É, não vou aqui entrar no mérito da discussão, se é na esfera federal, estadual, municipal, até porque não vai se resolver hoje isso aqui, mas daí você pode estar me perguntando, mas então, o que que você está fazendo aí? Gente, nós estamos usando a ferramenta que nós temos, que é a nossas imagens, nosso, né, a nossa câmera para mostrar para todo mundo, nós estamos usando a nossa voz, por quê? Porque nesse momento, gente, é o momento de fazer um clamor, né, de todos se unirem, né, você aí que frequenta uma igreja, sinagoga, templo, terreiro, gente, chega lá no teu pastor, chega no teu padre, chega lá no teu rabino, né, no teu pai de santo, em quem você, né, tem a tua crença, teu credo, né, você que não acredita em nada, mas de repente participa de alguma ONG, porque o amor está dentro da pessoa, no coração, então, não tô aqui dizendo que você tem que ter uma religião para você praticar isso, porque o amor está inserido dentro do ser humano, então, você que de repente conhece, né, uma ONG que também, que faz esse tipo de caridade, gente, é hora de nós se unir, né, então, nós estamos usando aqui a nossa voz, as nossas imagens aqui, através do canal, do jornal popular, para a população da alcaria ajudar aqui nesse momento, né, para mitigar, pelo menos, o sofrimento dessas pessoas, né, tem pessoas aqui que estão com os foros de cama, tudo molhado, alimento também, já está tudo encharcado, já não tem mais o que comer, lembra que tem crianças nesse meio, gente, crianças, tem pessoas idosas, a camada, que também estão aqui, então, gente, se cada um tirar um quilo, né, do seu, do seu pedido aí, do seu rancho do mês, se você pegar aquele cobertor que está lá enrolado, lá no, 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 no canto do teu guarda-roupa, né, não vai fazer falta no teu enxoval, né, então, procura essa ONG, gente, vamos mitigar aí, vamos amortizar, pelo menos, o sofrimento dessas pessoas, né, eu estou mostrando aqui uma parte aqui do Jardim Israelense, mas várias áreas aqui nesse local, várias comunidades estão passando por dificuldade, gente, né, acredito que vocês aí, tem um histórico, tem muitos que passaram também dificuldade, conhece histórias de famílias que passaram por dificuldade, e sabe bem como é triste, né, a gente não ter uma moradia digna, mas também não ter um alimento, não ter uma cama quente para dormir à noite, né, é triste, gente, para o ser humano, isso não é dignidade, isso, sabe, isso fere o coração de Deus, nós ficarmos alheio a isso, então, para isso que o Jornal Popular está aqui nessa tarde, para mostrar a realidade, porque isso aqui não vai se resolver hoje, não adianta ficar, é, dizendo que a culpa é desse ou daquele, porque nós vamos ficar só na falácia, né, só na falácia, então a gente tem que começar a unir, né, as forças, né, da comunidade, das associações, igreja, enfim, todos aqueles que trabalhem em prol do próximo, para mitigar, para amenizar a situação dessas pessoas, esse é um clamor que eu estou fazendo aqui, né, de ordem pessoal, né, falando de ordem pessoal, mas também o Jornal Popular, como empresa, também, é, faz comunhão a esse apelo, e eu estou aqui ao lado do presidente aqui da associação, que é, eu sou o presidente do conselho fiscal da associação, ele está aqui se identificando, né, ele parou aqui, é presidente do conselho fiscal aqui do israelense, né, então assim, hoje a gente está aqui mais para fazer mesmo um apelo humanitário mesmo, pessoal, né, quem tiver aí dentro das suas casas, dentro do israelense e tudo mais, que estejam com a casa alagando demais, a água está subindo demais, se tiver um parente, saia, gente, ou você que tem uma ONG, uma igreja, ou um espaço bom aí, que possa abrigar essas pessoas, entre em contato com a associação de moradores, que a gente pode fazer a parceria, né, se precisar, a gente passa todos os contatos depois para o jornalista e ele passa para vocês também, tá? Então, assim, o que a gente precisa hoje é de doações de produtos de limpeza para quem precisar, roupa, enfim, tudo, porque a maioria das pessoas perderam móveis, perderam tudo, tudo, tudo mesmo dentro da casa. Então, se vocês puderem aí dar esse apoio para a gente, quem tiver um espaço para abrigar pessoas, caso a gente precise retirar mais pessoas daqui, né, e você que mora dentro do israelense ou dentro de qualquer comunidade que esteja subindo água demais, por favor, não fique, gente, não fique, a gente está com problema com idosos, crianças aqui, e eu digo assim, cuida, não pisa nessas águas também, procura não ficar circulando dentro dessas águas cheias de, às vezes, cobras, bichos peçonhentos, de modo geral, ratos, esse tipo de coisa. Então, cuida, pessoal, não sai. Mas hoje o apelo mesmo é humanitário, não é achar culpado pelo que está acontecendo aqui ou não está acontecendo aqui, mas é o apelo humanitário mesmo. Então, se vocês puderem ajudar, eu vou passar todos os dados aqui e a gente faz uma parceria com vocês, beleza? Desculpa, como é que é o seu nome mesmo? Patrick, Patrick Barreto. Patrick, pode falar teu telefone, pode ser pelo teu telefone? Vamos registrar já aqui ao vivo, tem bastante pessoas nos assistindo. Ou manifestar algum tipo de doação, ou se tem um espaço para abrigo de pessoas, a gente pode fazer esse translado das pessoas para lá. Então, o meu número de telefone é 995-16-5302. Vou repetir de novo, 995-16-5302. Beleza, Patrick. Obrigado aí pelo teu tempo aí para... Na verdade, a gente precisa mesmo mostrar tudo o que está acontecendo aqui, para que o pessoal tenha um pouquinho de mentalidade, que a gente não está aqui pedindo para alguém vir arrumar. A gente está pedindo socorro mesmo para a ajuda das pessoas. Então, assim, tem muita gente aqui que às vezes acha que tem um culpado aqui, tem um culpado lá, é governo, é isso. Não é isso que a gente quer hoje. Hoje a gente quer só a ajuda dessas pessoas que estão em vulnerabilidade social gigante, não é pequena, não. Patrick, parabéns, parabéns para tuas palavras, muito bem colocada, né? É isso aí, gente. Não adianta agora a gente ficar aí discutindo se é A, B ou C que é... tem culpa no cartório. Na verdade, todos têm culpa no cartório, né? Isso aqui é uma questão social que o Brasil já deveria estar resolvido faz muito tempo. Mas, infelizmente, é assim que anda a humanidade, né? Já diziam um grande porreta contemporânea, né? As passos de formiga e sem vontade, né? Então, quando chega essa esse momento aí, é triste pra gente vir fazer uma reportagem. Gostaria, gostaria de estar eu aí num evento de esporte, num evento de lazer, mas, infelizmente, a gente não pode tapar o sol com a peneira, né? Com aquilo que tá acontecendo. Esta é a vida da forma que ela é. Então, como o Patrick falou, aqui, gente, a questão humanitária, é questão de ajudar as pessoas nesse momento, né? Mitigando, mitigando, pelo menos, amortizando o sofrimento, né? Temos criança aqui, que moram por aqui, muitas crianças, a gente pode observar pelas ruas, pessoas idosas que estão acamadas. Gente, e o mais agravante, todos os sites de meteorologia estão apontando que esse tempo chuvoso vai se estender até sexta-feira que vem, gente. Até sexta-feira. Então, como vocês podem olhar nas imagens, todas as ruas aqui estão nessa condição, alagado. Eu não consegui nem transpor aqui com o meu carro pra mim ir lá mais adiante, que como o Patrick falou, como também o Tocar, que aí da Defesa Civil falou, tem pessoas que estão ilhadas ali à frente. Então, gente, mais uma vez, eu sei que tá sendo repetitivo, mas a gente tem que ser persistente, tem que ser insistente. Ajuda humanitária. Fala com o teu pastor, fala com o teu padre, fala com o teu rabino, fala com o teu pai de santo. Nós sabemos que em Araucária existe muitas pessoas que tem expertise, né? Na área de fazer caridade, de fazer, né? Esses programas, né? De ação social. Então, procura essas pessoas e vamos fazer uma grande, uma grande, uma grande corrente do bem aí pra tentar amenizar essa situação. Amanhã é feriado, né? Amanhã é feriado, a maioria das pessoas estarão em casa. Faça um convite, pega teu carro aí, ó, né? Reúne cinco, seis pessoas, cinco, seis família, ajunta aí, qualquer coisa aí, vem aqui, o Patrick acabou de deixar o telefone dele, liga pra ele, ele está aqui pra receber, ele tem aí a a sua colega de trabalho, a presidente da associação, que tem um espaço aí destinado pra isso e vocês podem tá ajudando de alguma forma aí, né? A refrescar aí, dar uma uma tranquilidade, uma certa tranquilidade aí no dia a dia dessas pessoas, beleza? Então está aí o Jornal Popular trazendo esse serviço de utilidade pública aqui no Jardim Israelense e Áries Adjacente, nós estaremos aí durante todo o dia em estado de atenção, estado de alerta em todas as regiões da Araucária, trazendo a movimentação e mostrando a movimentação vendo o movimento das chuvas aí e o que está acontecendo em todos os nossos bairros, tá bom? Então a você que me acompanhou nesta live, o meu muito obrigado, fique com Deus, né? Fique com Deus e retornamos a qualquer momento. Jornal O Popular, o especialista em Aralcária.